Alô, torcida Tricolor, bora para as últimas informações do nosso Fluminense. Tem muita coisa aqui nesse vídeo e nós vamos ter live também. Então, você que curte live, curte tudo, vou te trazer as atualizações. Nesse vídeo aqui, vamos falar sobre Marlon, que definiu o seu futuro. Será que vem para o Fluminense? Vamos trazer aqui também mais alguns detalhes em relação a Fernando Diniz, que já pousou até com a camisa da seleção brasileira, meu amigo. É isso aí, né? E vamos lá, porque o Fluminense também anuncia o reforço. Tudo aqui no Hora do Fluminense, bora. Alô, torcida Tricolor, vamos! Vamos continuar aqui trabalhando firme em prol do nosso Fluminense. Mas peço gentilmente, se você não me conhece, é muito prazer. Me chamo Tiago Ferreira e peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal Hora do Flu. Ative o sininho do Tricolor também para todas as notificações. Assim você, meu querido, não vai perder nada. É isso mesmo. E peço gentilmente também, se você ainda não clicou no gostei, clique agora logo abaixo do vídeo também. Você clica em ajuda a gente aqui. Você que já clicou no vídeo, muito obrigado, meu querido. Obrigado pela presença de você aqui e por estar nos ajudando. Peço também... Meu Deus, estou pedindo muito. Mas se você puder compartilhar esse vídeo nas redes sociais, botar no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, vamos informar a galera através do canal Hora do Flu. Eu agradeço você. Obrigado, meus queridos. E, claro, deixa eu te fazer um convite. Hoje, não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas hoje, provavelmente, um pouquinho antes de uma hora da tarde. É isso que é o meu horário, tá um malucudo. Mas estaremos ao vivo aqui no YouTube trazendo o sorteio da Libertadores da América. O Fluminense vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final. Também vai conhecer o chaveamento. Tá? Então, assim, sorteio muito importante. E você vai poder assistir aqui no Hora do Flu comigo, tá? Então, repetindo, eu estarei ao vivo. E a gente vai poder conversar aí. E tu vai poder mandar mensagem, vai poder mandar pergunta. E a gente vai estar aqui disponível para falar com você. Então, não perca aí uma hora aqui no Hora do Flu. Nós já estaremos ao vivo para falar de Fluminense e trazer esse sorteio pra você. Belezinha, meus queridos? Então, vamos nessa aí. Então, é isso. Continuando aqui. Bora, porque eu falei pra caramba. Então, peço desculpa, mas é muito recado pra gente dar aqui, né? Galerinha, nosso querido Fernando Diniz. O que que aconteceu? Aconteceu recentemente, acabei vendo no Twitter, alguém compartilhando o que o Mário falou sobre Fernando Diniz, se iria liberar ou não. Eu não sei se você lembra desse vídeo aqui. Então, dá uma olhada. Eu esqueci o nome do canal, diretor. Mas esse rapaz é bem gente boa. Ele era o dono da bola. Eu não sei o nome do canal dele. Mas vamos ver o vídeo e depois a gente ver isso aí. Eu me intercuro. Tamo aqui. 50 minutos de papo e tal. Papo vai, papo vem. Mundo GV. Tá, gente? Tom, Mundo GV. Passou aqui embaixo. E aí? Se inscreva lá no Mundo GV. Vai liberar o Diniz pra seleção brasileira? Pro Hexavir? Enfim! Pra ele coordenar o Neymar? Botar o Neymar pra tocar pro... Botar ele. Pro... Pra galera da seleção. Pra que tá aí, etc? Não, não vamos liberar. Já falei isso, inclusive, naquele dia com você no programa. É... É, Mário. A única possibilidade que teria é se ele próprio, enfim, em conjunto com a CBF, quisesse pagar a multa e sair do Fluminense. O Fluminense não... Acho que eu falei isso. Falei com o maior carinho do mundo. Falei isso, inclusive, aqui. Então, assim, ficou muito claro que o Fernando... O Mário falava que não iria liberar o Fernando Diniz. E liberou, meu amigo. Não só liberou, que o Fluminense também soltou ali na madrugada. Na madrugada soltou a informação. Vamos dar uma olhada aqui. Uma nota oficial. Não vou ler a nota inteira. Mas tá aqui a nota oficial do Fluminense falando sobre o Fernando Diniz. Ó, período de treinamento e seleção não irão interferir no trabalho na equipe no CT Carlos Castilho. Tomara que não. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, procurou o presidente Mário Bittencourt na última semana e logo após a classificação para as oitavas final do Copa Libertadores para manifestar o seu desejo de contar com o Fernando Diniz para a seleção brasileira. Ele informou que pretendia contar com o técnico para comandar a equipe nas datas FIFA ou nas datas FIFA ou nas datas FIFA, quase não sei. Ao longo do próximo ano e consultou o Fluminense e liberaria o jogador. E o que o Fluminense fez? Liberaria o treinador, né? E o que o Fluminense fez? Liberou ou não liberou? Liberou ou não liberou? Liberou ou não liberou? Liberou, né? Então assim, o Mário falou que não liberaria, só com a multa teria que pagar. Falando em dinheiro, o Fluminense também fala o seguinte aqui, ó. O entendimento entre a CBF e o Fluminense resultou também em uma importante compensação financeira. Meu amigo, eu espero que seja um rio de dinheiro, hein? Para estar cedendo parcialmente seu treinador, o Fluminense chegou até aqui e recebeu esse honroso pedido de apoio justamente por priorizar a qualidade da gestão e dos seus profissionais. Muitos deles já servem a seleção e as suas categorias de base, reflexo do trabalho que vem sendo feito na convicção qualidade. Engraçado que essa nota oficial, se você ler, parece que o Fluminense está comemorando que teve o técnico, vai ter o seu técnico tirado do seu trabalho no clube, nas datas FIFA, para servir a seleção brasileira. Parece que o Fluminense está feliz em servir a seleção brasileira. Eu vou falar, eu sou totalmente contra o Fluminense fazer qualquer coisa em relação à seleção brasileira. Eu não ligo para a seleção brasileira. Eu não torço para a seleção brasileira. O meu negócio é o Fluminense. Então assim, tudo que prejudica o Fluminense, eu vou ser contra. Muita gente falou que eu não sou patriota. Você acha que ser patriota ou não ser patriota é torcer para a seleção? Você está de brincadeira? Quanta gente torce para a seleção dos Estados Unidos, dos americanos? Quase ninguém, meu. E os caras não deixam de ser patriota. Acho que patriotismo não tem nada a ver. Eu, Thiago, 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 Hora do Flu, influenciador do Fluminense, tenho esse canal no YouTube há mais de três anos, falam o seguinte, eu quero que priorizem o Fluminense, tá? Não a seleção brasileira. Sou brasileiro. Sou brasileiro. Eu já fui muito feliz com a seleção brasileira. Hoje em dia, eu não acompanho. Não tenho mais saco para a seleção brasileira. E eu acho ultra agir o Fluminense liberar o seu... O Fluminense ser prejudicado em liberar o seu treinador para a seleção brasileira, que vai trabalhar no Fluminense e na seleção. Que loucura é essa? Sinceramente, coisa que aconteceu uma vez só com o Luxemburgo. Isso na década passada, em 98. Os caras estão falando hoje de novo. Então, assim, sou totalmente contra, meu amigo. Nem adianta comentar que eu estou querendo lacrar. Eu vi, ai, Thiago está lacrando. Não, não é lacrando. Eu estou, meu amigão, pensando no Fluminense. Eu estou pensando no Fluminense. Diferente de muitos aí que estão fazendo joguinho para ficar bem com todo mundo. Meu amigo, olha só. A diretoria do Fluminense me conhece, sabe da minha índole. Não tenho nada contra o Mário, não tenho nada contra o Paulo Angione, nada contra o Fred. Não tenho nada contra quem está gerindo o Fluminense. Porém, para mim, é um erro. Para mim, não deveria liberar como o Mário falou que não liberaria. Ponto. E agora a gente vai ter que dividir o nosso treinador, que já estava passando dificuldades no Fluminense. Agora vai ter que se dividir também com a seleção brasileira. Para mim, ridículo, horrível, detestei. E para mim, estou me sentindo traído. Estou traído por tudo que foi prometido para o torcedor tricolor no ano de 2023, tá? Se você não está assim, eu estou preocupado, meu amigo. Porque na minha cabeça, o Fluminense ia lutar aí para disputar as grandes competições. Torço, tá? Deixando claro aqui. Torço para que isso não atrapalhe. Porque é uma coisa que, na nota, o Fluminense disse também. Né? Aqui, ó. Períodos de treinamento na seleção não irão interferir no trabalho da equipe no CT Carlos Castilho. Então, eu espero que se o Fluminense... Gente, gente, já imaginou o Fluminense perder para o Internacional? Tu já imaginou isso? Toda a derrota vai vir um monte de gente falando, tá? Vai para a seleção, tu quer a seleção? Até uma hora isso fica insuportável, tu entendeu? Assim, colocou um alvo na cabeça do Diniz? Não sei se ele quis também, então... Eu não quero mais saber. Eu estou é revoltado com isso aqui. Eu nunca vi isso aqui. Só o Fluminense fazer um negócio desse comigo, gente. É só o Fluminense, pelo amor de Deus. Então, assim, vamos falar de coisa boa? Vamos, porque já tem até foto, gente, do Diniz com a... Olha na tela para você aí a foto do Diniz com a... Eu... Eu, Thiago... Isso aqui é a foto do jornal, como você pode ver aqui. Eu, sinceramente... Ah... Eu não consigo... Desculpa, tá, gente? Mas, para mim, o técnico do Fluminense tem que ser técnico do Fluminense. Sou Fluminense e mais ninguém. Tá maluco. Ah, não, mas na Europa... Gente, a Europa não tem nem como você comparar o calendário europeu com o calendário brasileiro. Já começa pelo calendário. Você nem precisa entrar muito aí, não. Quem vem com essa daí, você não sabe o que você está falando, meu amigo. Porque a Europa... Dá para fazer isso. No Brasil não dá. O Brasil é... Jogo... Meio de semana. Fim de semana. Meio de semana. Fim de semana. Meio de semana. Fim de semana. Então, o treinador reclama que não tem tempo para treinar os seus clubes, tá? Eu vou parar de falar, gente. Mas eu estou tão revoltado... Desculpa. Eu peço desculpa a você que está ouvindo isso aqui. Vocês estão ouvindo um grande desabafo. Eu já estou revoltado. Então, eu peço perdão. A audiência aqui do Hora do Fluminense é maravilhosa. Muito boa. Então, vocês vão me entender também. Mas, assim... Todo treinador reclama que o calendário do Brasil é horrível que não dá para treinar. E quando o Fluminense vai ter o tempo para treinar, que é a data FIFA, o Diniz vai estar aqui, gente. Na seleção brasileira. Ô, gente. Por favor. Ninguém conseguiu me convencer que essa ideia é boa. Ninguém conseguiu me convencer que o Fluminense não será prejudicado. Enquanto não me convencerem, eu vou continuar batendo porque é a minha defesa aqui ou com a instituição Fluminense, hein? Eu não quero saber de nada, não. Eu não fico de joguinho com diretoria, não. Eu faço o meu trabalho muito bem, por sinal, para ter essa autonomia em dizer o que eu quero. Claro, com muito respeito, sem passar da linha da criminal, porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. E também porque eu respeito as pessoas. Agora, isso aqui é uma falta de respeito com o torcedor trocador. Eu me sinto desrespeitado, traído e abandonado. Vamos lá, gente. Vamos falar de notícia boa? Pelo amor de Deus. Depois de muito tempo, anunciou o Fluminense. Léo Fernandes chegou. Ah, gente, já está com a camisa. Deixa eu sair daqui, porque senão vocês vão me bater, né? Léo Fernandes, gente, está aqui com a camisa do Fluminense. Muita gente achou que o Fluminense iria atropelar o Fluminense. Poderiam ali, né, negociar com o jogador. Não, mas já fez jogo com o Fluminense. Está tudo certinho. O jogador diz, né, que está muito feliz, tá? Está muito contente. Vamos botar aqui, diretor, será que a gente vai conseguir achar o que disse o nosso querido Léo? Vamos ver aqui. Ah, legal. É, conseguiu. Então, na tela para você, o que o Léo disse. Olha só que bonitinho. Léo Fernandes, é uma felicidade enorme chegar ao Fluminense e poder representar este clube. Para nós, Uruguaios, a Liga Brasileira é muito importante. Chegar em um clube tão importante como é o Fluminense é um sonho. Espero aproveitar a oportunidade da melhor maneira. Pelo menos uma contratação, né, gente? Pelo menos uma contratação que faz sentido, né, de Fluminense. Pelo amor de Deus. Pelo menos uma. É sempre assim. Uma contratação boa e um monte de baranga. E, infelizmente, é isso que a gente vive no Fluminense atual. E ele disse aqui ainda, gente. Não deu para botar tudo aí. É o seguinte, ó. Quero agradecer, pois, desde o momento que surgiu a possibilidade de vir para o Fluminense, o apoio que recebi nas redes sociais foi muito grande. Então, lembra que eu falo para você que você está na rede social. Representando o Fluminense é muito importante? Então, olha só que legal, né? Quero dizer também que aqui tem um jogador que vai se entregar ao máximo para o clube e fazer de tudo o que for possível e somar e ajudar o clube a conseguir objetivos. Esse é o nosso querido Léo, que tem até foto com ele já treinando no Fluminense. Vamos dar uma olhada na foto aí direto, porque aqui a gente mostra tudo mesmo. Impressionante. É muita qualidade o Hora do Fluminense. Está aí a foto para você. O Léo treinando aqui, né, já na marcação ali do nosso querido Martinelli. Martinelli, que maneiro. Boa sorte, Léo Fernandes, Leonardo, que você arrebente, meu amigo, que você discolache. E se não der certo, por nada, a gente sabe que o nosso jogador também é talentoso. Diretor, ele está cantando, diretor? Vamos botar aí para a galera ver também. Dá uma olhada aí. Meu coração acelera, vendo o Maraca cantar. Vamos arriba. Estou ansioso por ver-los a todos. Um abraço. Um abraço também. Meu coração acelera, vendo o Maraca cantar. Que isso, rapaz. O menino é afinaldíssimo, né? Então, está bem demais o Fluminense. Eu espero que faça muitos gols, que ajude o Flusão, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E também a gente vai passar aí na Libertadores hoje, tá? E informação do Marlon na tela para você também. Galera, não deu, hein? Marlon Santos, do Shakhtar, recusou as ofertas do Fluminense e Corinthians e definiu que, por hora, quer continuar na Europa. O zagueiro se reuniu com os agentes e tomou a decisão. Apuramos que os dois clubes foram comunicados. Se fosse voltar ao Brasil, a prioridade seria o Fluminense, tá? Então, essa parada do Corinthians não ia acontecer, porque se fosse para voltar para o Brasil, ele viria para o Fluminense. Porém, o Fluminense negociou com o jogador, apresentou proposta, foi até onde conseguiu. Mas o Marlon quer continuar jogando na Europa. Tem todo o direito também, pelo amor de Deus. Quem sou eu para falar alguma coisa do Marlon? Mas é isso, o Fluminense negociou, mas não conseguiu a contratação do Marlon. Agora, é continuar negociando com outros nomes que o Fluminense já estava trabalhando. Provavelmente, nos próximos dias, nós vamos ter aí um Fluminense, alguns nomes sendo aí mostrados para mim e para você, tá, meus queridos? Então, fico com Deus aqui, que eu já estou sem paciência. Hoje é dia de fazer live. Na live a gente conversa, tá? Se você for participar da live, apareça lá, tá? Uma hora a gente já vai estar aqui com a live e a gente vai assistir esse sorteio junto aí. Vamos comentar, vamos conversar e vamos aqui discutir o Fluminense, que é o que importa. Se inscreva aqui no canal, deixa o like e muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu.